OASIS 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 Água limpa da ventura, minha filha me digo, no Oasis, no Calvário, refrigério encontrou. Vem depressa descansar, em Jesus o Salvador, vem beber da água viva, no Oasis, no amor. OASIS Nesse pós que há descanso, o cansado que há reação, Jesus Cristo, humilde e manso, o convidado como sou. Vem depressa descansar, em Jesus o Salvador, vem beber da água viva, no Oasis, no amor. OASIS